Remo perde a primeira ao comando de Paulo Bonamigo e o Paysandu segue sem vencer na era Matheus Costa. Série C em destaque aqui no Segundo Guerra, no Não É Só Futebol. Foi um fim de semana ruim para o futebol paraense na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Remo acabou derrotado pelo Ferroviário do Ceará no Castelão por 1x0, gol de Wesley, o gol único do jogo logo no início do segundo tempo. O Leão Azul não fez uma primeira etapa convincente, o Ferroviário pressionou, buscou alternativas, criou oportunidades, mas o 0x0 acabou permitindo uma expectativa melhor para o Leão Azul na segunda etapa. E o time do técnico Paulo Bonamigo voltou melhor, sem dúvida. Charles, que ficou com uma opção de banco, acabou substituindo o Carlos Alberto e colocando o Remo mais à frente no início da segunda etapa. Tanto que logo depois de uma boa chance remista com um chute na trave do Charles, saiu o gol único do jogo, o gol do Ferroviário. Ou seja, quando o Remo estava melhor na partida, tomou o gol. Ainda assim, o Leão Azul buscou o empate, tentou de todas as formas, criou alternativas, mas realmente não conseguiu vencer o veteraníssimo goleiro Genivaldo. E o Ferroviário venceu a partida. O Remo ficou abaixo da média dos últimos jogos em termos de performance e de desempenho e acabou sucumbindo diante do Ferrão. Agora o Leão Azul tem uma chance de ouro para pontuar, conseguir mais uma vitória, que será o jogo de sábado no Mangueirão contra a equipe do Imperatriz. O time não foi bem num todo, mas tem todas as condições de recuperação e continua muito confortável entre as quatro primeiras equipes da Série C neste Grupo A. Já o Paissandu segue patinando. Empate com o Vila Nova no Mangueirão no domingo, empate sem gols, deixa o Paissandu cada vez mais distante da possibilidade de classificação e muito mais perto da zona vermelha. É preciso pontuar para se afastar deste risco, deste perigo. O Paissandu começou bem, fez um primeiro tempo interessante. Vinícius Leite comandou o time na primeira etapa. O Paissandu teve algumas oportunidades, mas também não conseguiu concluir. Na segunda etapa, quando se imaginou o Paissandu mais forte, mais audacioso, o que se viu foi o Vila Nova absolutamente seguro do jogo, passando a comandar as ações e tendo na segunda etapa mais oportunidades para vencer do que o Paissandu. O empate em 0x0 acabou dando uma justiça, eu diria, no que foi o jogo, no espelho da partida. Primeiro tempo bicolou, segundo tempo do Tigre, e aí o que se viu foi um 0x0, que foi bom para o Vila, que manteve a sua invencibilidade agora de oito jogos, que segue muito bem posicionado também no grupo de elite, enquanto o Paissandu fica numa posição incômoda, inconveniente, à porta da zona de rebaixamento. É preciso reação e o time não consegue corresponder. O Paissandu agora tem uma partida difícil e um confronto direto. Será contra o 13 sábado em Campina Grande. Lembrando que o Paissandu confirmou a contratação de Vitor Feijão. Quem sabe um tempero para melhorar este ataque bicolor. E o Remo também oficializou a contratação do atacante Salatiel. Longilíneo, de repente, nas bolas aéreas, pode ser uma importante peça no time azulino. Um detalhe, né? Enquanto o time bicolor, o time profissional, segue nesta seca, os aspirantes estrearam vencendo o Bragantino dentro do reduto da equipe de Bragança Paulista, que, na verdade, joga no CT em Jarinu. 2 a 1. E quem fez os gols? Vitor Diniz, o Vitinho, e o William, os dois, que poderiam ser usados na equipe profissional, mas foram preteridos. Coisas do futebol. E na Série D, o empate do Independiente contra o Villanense, parece interessante, mas ainda assim o galo segue na lanterna. E a lamentar o que aconteceu em Bragança. Os jogadores do Rio Branco, na sua totalidade, eu diria, com uma ou outra exceção, acabaram tendo problemas sérios de infecção intestinal. É verdade que Bragantino e Rio Branco se posicionam muito bem na tabela, mas o fato ocorrido em Bragança acabou provocando repercussão nacional e a gente aqui registra e espera que tudo se resolva, Dorafante. É isso, amigos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e смотрá-se hoje emérAm e Cabela Coelho Obrigado.